Salve rapaziada, tranquilão, suave, enfim Tamo aqui gravando, ó, jetão Civic E aí do nada o dono do carro abre o portão aqui, ó Olha a nave que ele parece pra nós aqui, mano Vou mostrar pra vocês aí, acompanha aí Então galera, olha pra vocês verem Olha o naif do carro Escapizão direto, 2.0 turbo Mano, tô apaixonado Olha que carro maravilhoso É da original, mano, o motor? 2.99? 2.99 Mano, olha que carro maravilhoso Ele tá falando aqui que ela é de motor original 180 cv E tá com 200 cv 200 cv na roda Deixa o jetão no bolso Que carro maravilhoso, mano Não, olha o tamanho da ponteira dele aqui Panel de pressão? Olha isso aqui, mano Aí eu apaixonei, viu? Olha o interiorzão Nossa, que coisa linda, velho Mano, até tão panorâmico, vai tomando Eu apaixonei Mano, ele tá vendendo essas rodas aqui Vou terminar o vídeo aqui Eu vou ver quanto ele tá pedindo Ver se serve no jeto ali Ver a medida dos pneus também Que se servir Às vezes a gente tem aro 20 no jetão, hein? Será? Eu só tô com medo de não servir porque A caixa de roda dela é bem maior do que a do jetão, né? Só que... Olha pra vocês verem O pneu aqui, ó É bem grande, ó 245, 40 Não sei se vai servir Mas se servir Talvez a gente tenha uma catira aí E o jetão Sai daqui de aro 20, hein? Que carro maravilhoso, mano Vou mostrar pra vocês aqui a suspensão Ah, bacana Ele fez um acabamento ali Ainda dá pra ver que tem suspensão E bom que dá pra montar tudo Ó, filé O carro maravilhoso Nada cortado Só montou a suspensão Só montou a suspensão É mesmo? Deus sorte A suspensão AA costuma... Viu também a suspensão AA Mas ele... Quando eu montei o bloco Veio com... Com... Ele veio com uma rebarbazinha na válvula Não, eu já passei... Eu tinha um paredão na época Tinha um paredão gigante Fui dar um rolé E ele furou aqui, ó Nossa Pra eu botar o carro daqui até aí Acabar sete horas da manhã, velho Porque ele não tinha rumo Você vai colocar quais rodas, né? Você falou? Colocou a bolsa, né? A bolsa É... 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 Aí, Mala, né? 21 21? Ufa! Ah, aqui tem... Ah, aqui tem caixa de roda demais Eu ia... 245, 4520 Aí eu comprei o mais baixo Mano, olha que coisa linda, velho Eu apaixonei Não sei vocês Que carro lindo, mano Eu falei assim, não Vou aproveitar e vou gravar aqui logo aqui Porque as oportunidades só batem uma vez na porta, né? Lindo, lindo Então é isso aí, rapaziada Se gostou, se inscreve no canal aí Deixa um likezão Porque o carro merece, né, mano? Vai falando Ela toda alta Maravilhosa, viu? Tamo junto! Vamos lá! Obrigado.